Fala galera do canal, tudo bom com vocês? O Santos anunciou nesta sexta-feira 6, a adição de um novo patrocinador pontual para as próximas quatro partidas do Campeonato Brasileiro. A Jolie, uma rede de lojas de material para construção, terá sua marca estampada na camisa do clube. O patrocínio será exibido na barra traseira do uniforme, logo abaixo do número, no espaço anteriormente ocupado pela Cor Plastique, cujo contrato com o clube encerrou no final de setembro. O acordo já estará em vigor no Clássico contra o Palmeiras, que acontece neste domingo às 16h, horário de Brasília na Arena Barueri. Além disso, a Jolie também estará presente nas partidas contra Bragantino, Internacional e Coritiba. Vale destacar que esta não é a primeira vez que a Jolie patrocina o Santos. Em 2015, a empresa fechou um contrato pontual com o clube para exibir sua marca no mesmo local do uniforme durante as finais do Campeonato Paulista daquele ano, quando o Santos enfrentou Palmeiras. Atualmente, o Santos conta com 12 patrocinadores, além da Umbro, que é a fornecedora de material esportivo. O patrocinador Master é o site de apostas Blaze, e outras marcas como Binance, Filco, Kicaldo, Sangobem, Quartzolite, Brasilite, E-Futebol, Codilar, Sensodini, Brahma e BMW Osten também estão presentes no clube. Bom galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe seu like e comente o que vocês acharam. Tchau.